Olá, sejam bem-vindos para a Hot BizCard. Neste curto vídeo, você vai aprender como usar e criar seu próprio cartão de visita virtual, Hot BizCard, no seu smartphone. O Hot BizCard representa uma solução prática para divulgar seu negócio fora da internet e da tirania da Google. Ele já está carregado com todos os seus dados de contato e muito mais, como veremos em breve. Em vez de passar para seus contatos um cartão de visita em impressos, envia-o digitalmente, via SMS a uma pessoa específica ou para toda a sua lista de pessoas cadastradas no seu smartphone, via e-mail para todos os seus contatos de e-mail no seu smartphone. Isso pode ser até milhares de pessoas ou até via sua rede social. O Hot BizCard é super útil e grátis. Vamos dar uma olhada no seu Hot BizCard que recebeu de mim, assim você vai ter uma ideia. E depois você vai aprender como criar o seu. No topo do Hot BizCard você vai encontrar um banner com a logomarca da minha empresa e minha foto, em meu endereço, clicando no Find Us, vai ser conduzido ao Google Maps e a localização exata no mapa do seu escritório. Embaixo da minha foto existe um botão Play. Clicando nele vai ouvir uma mensagem de voz que acabei de gravar. Embaixo da foto existem duas fileiras com vários botões. Apertando o ícone de telefone fixo vai conectar você com o meu telefone fixo. Clicando no botão Skype vai conectar você com o meu endereço do Skype. Clicando no botão Mensagem de texto vai mostrar para você uma mensagem de texto curta minha. Clicando no botão Cupom vai expor o código promocional que meu cliente pode inserir no meu site e ganhar um desconto. Clicando nos botões de rede social vai abrir minha página de rede social do Facebook, etc. Existe um botão da YouTube. Clicando nele vai expor um filme institucional da minha empresa. Clicando no ícone Classificados vai mostrar um classificado colocado num quadro de boletim virtual. E tudo isso você pode carregar no seu próprio cartão virtual Hot Biz Card. Grátis! Este ainda não é a melhor parte. Porque nós embutimos no Hot Biz Card uma incrível ferramenta para ganhar dinheiro. Para saber mais detalhes sobre como ganhar dinheiro com ele, vá até o site hotbizcard.com.br e assista nossos vídeos. Vamos agora aprender como criar seu cartão Hot Biz Card. Passo número 1. Clique no link que enviei para você que termina com o sufixo de 8 dígitos. E cadastre-se no site Num dos Planos. Uma vez cadastrado, um e-mail com número de ID de 8 dígitos vai ser enviado para você. Copia este número de 8 dígitos e guarda-o. Passo número 2. No seu smartphone existe um app chamado Google Store. Procure ali na busca o Hot Biz Card. Assim que você achou, faça download. Instale-o no seu smartphone. Um modelo em branco de cartão de visita virtual Hot Biz Card deve aparecer. Nele você vai inserir o código de ID de 8 dígitos que você pegou do passo número 1. Passo número 3. Preencha o Hot Biz Card em branco com seus dados. É simples. É intuitivo. Aperta cada botão e preencha-o. Por exemplo, clicando em Ad Media, vá abrir uma nova tela. Onde você vai colocar a imagem da sua logomarca. É uma mensagem de áudio para seus clientes que você pode gravar no seu próprio smartphone. Continue preenchendo tudo, inclusive o link do YouTube do seu filme institucional, etc. Uma vez preenchido, seu cartão estará pronto para passar ou disparar. Vá em frente e dispara-o para o mundo. É grátis para usufruir e para usar. Este é Robert Abraham. Abraços e te vejo em breve no Hot Biz Card.